E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolidor. Galera, é o seguinte, estamos de volta em GTA, já detonando mais um episódio, a pedido de vocês, estamos de volta, firme e forte, já detonando esse jogaço maravilhoso e como eu falei recentemente, eu incluí na minha lista de jogos que a gente vai publicar todo mês, o Overwatch, voltamos com o Overwatch, vamos voltar com o GTA e com o Rainbow Six, além disso, vamos continuar, com nossos jogos, com Assassin's Creed, Far Cry, Minecraft, isso é justamente para trazer o máximo possível de games no canal, uma variedade grande, e também a gente vai trazer jogos que estão saindo na PS Play, que esse mês é o Operante, o Tambo, a gente vai trazer para mostrar para vocês, o Star Wars Squadron, esse é um jogo que eu quero jogar sim, quero conhecer, nunca joguei, vou jogar para a primeira vez, e o Virtual Fighter 5, né, são jogos, é, planos de junho, que vamos começar nessa semana, acho que se não me engano, na próxima semana aí, já trazendo para vocês, review e alguns episódios, tá pessoal? Então vamos lá, vamos detonar, mas eu já peço, deixa aquele gostei aí, meu amigão, meu amigona, se inscreva no nosso canal, e claro, ativa aqui embaixo, que esse link tem, por favor galera, ativa, se não segue junto com a gente, e aí, detonando, let's go? Bom, antes mais nada, vamos ver aqui, é, deixa eu lembrar os comandos, mano, tá, é, eu tô no, nesse cara aqui, né, é, o Trevor tem, vamos dar uma olhada no Trevor, eu esqueci o nome deles, é Trevor, esse é, acho que é no Philips, né, esse aí, o outro é o Michael, Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo com o cara Esse cara sempre foi louco, mano Nossa, o cara tá de sunga, de cueca, é isso mesmo? O cara tá doidão, mano Olha pra câmera Que bicho foi aí, porra? E agora, deixa eu ver aqui no mapa Deixa eu lembrar como é que é o mapa do jogo Tá, legal Ah, o Franklin, é, falei Philips, né, é Franklin Que louco Tá, é Tem umas coisinha pra gente fazer aqui, mano Ué, meu carro tá aqui? Como assim meu carro tá aqui, mano? Tudo bem O que que é isso aqui, mano? É, deixa eu ver Barry Pode ser, vamos dar uma olhada nesse Barry Ah, meu carro aqui, mano Vamos ver se tem alguma mensagem Mensagens Chefe, o senhor me pediu Para levar e pegar aquele helicóptero É, vamos ligar pra ele, mano É que a bateria do meu negócio tá acabando, galera Caralho, irmão Eu não sei como vai funcionar isso Beleza Beleza Vamos lá Beleza Beleza Vamos lá Vamos procurar o cara aqui, mano Eu vou entrar com o carro tudo, mano Eu acho que é esse cara aqui, mano Opa Legalização da maconha Legalização Aqui, signo Caralho, onde é meu pênis? Onde é meu pênis? Legalização de o que? De coisas que os pais fundadores tomaram como um rei Aham, maconha, palomo O cara vai matar o cara, mano Caralho, mano O cara fica doidão É a polícia É a polícia Cara, que louco Cara, que louco E você pode ficar doido? E você pode ficar doido? Isso é uma brincadeira com a linha de pênis Eu tive problemas, mas isso é sério Que louco Que louco Que louco É sério? Que isso, mano? O cara tá doidão, mano Tá vendo, gente? Não usando drogas Olha como o cara fica doidão, mano Esse cara tá com uma arma Sematomática, eu acho Eu deveria ser um especialista narcótico Vamos lá 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 O que é isso? Dois por um agora? Deixa eu dar uma volta aqui e pegar o cara por trás. Vamos lá. Eu acho que o cara tá doidão, mano. Foi interessante falar com ele. O que foi isso, hein? Horrível! Bem, pense sobre o que eu disse. Meu Deus! Nossa! Meu Deus! Cê é louco, mano! Missão cumprida com sucesso! Legalize já, tu é, bô! Cê é louco, mano! Continua com o cara tá doidão, até passou. Tava de dia, né? Tava de manhã. Caralho, mano. Vambora, mano. Vamos sair daqui e o cara tá sem roupa, mano. De cueca, mano. Preciso voltar pra casa. Deixa eu ver no mapa aqui onde é que é a casa. Cê é louco. A casa do... Do Trevor. Mano, ele precisa botar uma roupa, mano. Tô vindo de peladão, mano. Onde é que é a casa? Aqui é a garagem, né? Roupas aqui, ó. A gente tá pertinho. Vamos lá. Botamos a roupa nele, mano. Boa! Não faça isso pra mim! Alguém pariu aquele cara! Hum! Não aqueles bicicletas, né? Onde é que é? Onde é que é? Acho que aqui, né? Vamos lá. Se o cara vier, a gente briga com o cara, mano. Se o cara vier, a gente briga com o cara, mano. Beleza. É só eu? Ou você parece... Real funny? Não. Tá... Blusas... Quero calça. Vamos ver calça primeiro, que ela tá peladão, mano. Botar calça aqui, baneira. Terno... Calça, terno... Calça não tem, mano? Espero que você encontre qualquer coisa que você está procurando. Calça, aí... Boa, garota! Vou botar esse daqui. Beleza. Vamos ver. Blusas. Camisetas de boliche. Olha, essa é legal, hein, mano? Não, não é essa aqui. Eu queria aquelas aqui. Bermudas. Não. Não. Desculpa, eu não... Vamos dar uma olhada aqui nas camisetas. Opa. Mas esses aqui são legais, hein, mano? Vou botar a Libertecica nele, Libertecílio. Aqui, ó. Pronto. Show de bola. Blusas. Esse é muito... É... Mercedes. Velho, né, mano? Boné. Vou botar um boné pra ver se ele fica menos feio. Boné, não. Boné, não. Sapatos. Alguém disse algo. Botas. Beleza, nada. Botas. Botas. Tá. Óculos. Tem até óculos. Vamos ver óculos aqui, mano. Vamos lá, óculos. Tem uma marca bonita aqui, mano. Mas aí ficou legal. Vou botar esse aqui, mano. O que mais? Camisetas de boliche. Ficou bem a cara de bandido, né, mano? Ficou show. Beleza, galera. Óculos. Mesma coisa. Beleza, aqui não tem nada. Show de bola. Ficou parecendo mais bandido agora, mano. Beleza. Só pra encerrar o vídeo, galera. A gente vai agora tocar o terror. Como de sempre, né? Só pra encerrar o vídeo. Vamos lá. Pode ver, polícia. Beleza. Beleza. Uuuuh! Hahahaha! Cadê a polícia? Eu vou te matar! LSP! Hahahaha! 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 Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por estar seguindo a gente. Daqui a pouco estamos de volta já detonando. Mais um episódio de GTA Detonando. Dessa vez a gente jogou no Travel. Depois vamos jogar no outro lá, né? No Frank, depois o Michael e também, né? Enfim, cada dia a gente vai jogando um pouquinho de cada um. Valeu, galera! Abraço forte! Tchau!